A senhora me conhece? É onça, não é onça? Não cutuque onça com a sua varagona. Conhecendo agora, muito gentil. Mas nós conseguimos olhar nos olhos das pessoas, conseguimos conversar com trabalhadores, com moradores, com gente que vem de fora. Porque quando eu ando e falo com as pessoas, olho nos olhos das pessoas, eu sei da situação que cada um está vivendo, o que o Brasil está passando, e nós não merecemos isso. Nós estamos aqui cheios de garra, cheios de energia, e acreditando que o Brasil tem jeito, e dizendo para as pessoas, para todos que estão nos ouvindo aí em casa, pode se levantar, pode acreditar, porque tem opção e existe uma luz no fim do túnel. É isso aí! O Brasil ainda tem esperança!